O tapinha não dói, dói, dói. Quem é esse aí? É o Imbolanda? É o Imbolanda. O tapinha não dói, dói, dói. O tapinha não dói. O tapinha não dói, dói, dói. O tapinha não dói, dói. Ai, 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 ai. Espera aí, ô, calma. Ai, vai, espera. O tapinha não dói. O tapinha não dói. Espera aí, ô, calma. Calma, calma, calma. O tapinha não dói. Ai, 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 ai. Espera aí, espera, espera. Espera aí, ô, espera. Espera aí, ô, calma. Espera aí. Calma. Espera aí, ô. Você está aprendendo a passar o amor no desco. Não, a música do tapinha não dói, ô. Você não vê essa música? Passa. Você não conhece a música? Pai, ai, ai, ai. Pai, ai. Pai, o que tem aí dentro? Tem chuva aí dentro? O que foi? Você vai cantar música? Você vai cantar música sim. Ai, o tapinha não dá. Doeu? Vai, saem daqui, vai. O tapinha não dá. Ai, ai, ai. O tapinha não dá. Ai, ai, ai. Ai. Pera ai, tapinha não dá. Puta merda. O que é que é? Você não conhece a música? Toma no seu rapaz. Vamos ver se não vai doer. Olha. Porra merda. Você não fraga não, senão tu quebra inteiro, cara. Beleza. Pô, o cara encalhou na sua, meu irmão? Próxima vez que vim, agora não vai ter mais boba não. Agora é só tirando sangue mesmo. Pode ser agora. Você quer ver? Não, beleza. Você vai ficar nervoso, meu irmão. Puta merda. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.